Música Um dos temas debatidos durante a sessão ordinária aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte desta tarde foi a questão da revisão do número de eleitores de um dos municípios do estado sobre esse assunto eu converso agora com o vice-presidente e corregidor do TRE, desembagador Vivaldo Pinheiro Desembagador, como é que essa questão da revisão eleitoral ela funciona aqui para o TRE? O pedido vem para cá e o que acontece? O pedido vem para esta corte, tramita normalmente e um dos motivos mais relevantes que determina o pedido para que o TSE autorize a revisão normalmente é quando há um número maior naquele município um número maior de habitantes do que o de eleitores Então nessas hipóteses a corte aprecia e encaminha o pedido ao TSE para que o TSE analisando as disposições legais determine ou não a realização da revisão eleitoral Essa constatação desse número de eleitores diferenciado ela é feita pelo cartório, pelo juiz da primeira instância? Como é? A parte se vale na maioria das vezes dos números do IBGE em relação à população e dos números do eleitorado pelos dados do TRE Certo, mas a provocação no caso vem de que lado? A provocação normalmente parte dos partidos Os partidos naquele município, os partidos políticos se sentindo muitas vezes prejudicados eles é que procuram o TRE para que tome essas providências Se o TSE julgar procedente deve haver então uma recontagem desses eleitores? Com certeza, o TSE dando acolhimento a esse pedido determina que seja feita a revisão que nada mais é do que uma recontagem do eleitorado, um recadastramento e agora naturalmente nos casos que assim forem determinados esse recadastramento será feito pela via biométrica Já utilizando então o novo sistema da Justiça Eleitoral Brasileira? Exatamente, utilizando o novo sistema que é totalmente seguro e sem margem, sem possibilidade de erros Os tribunais regionais eleitorais de todo o país trabalham no sentido de cumprir as metas determinadas pelo CNJ para esse ano E o gestor das metas aqui no Rio Grande do Norte é o juiz Jailson Leandro É com ele que eu converso agora Juiz, como é que está o cumprimento das metas aqui no nosso estado? Está indo bem, está indo bem Nós já cumprimos algumas metas fixadas pelo CNJ Temos algumas metas que estão em fase de cumprimento e com um cronograma positivo para cumprimento até dezembro E estamos com dificuldades maiores apenas em uma meta Qual dessas metas? É a meta número 3 que determina que o tribunal precisa julgar o número equivalente aos processos que entrarem esse ano E mais um acervo dos anos anteriores Na verdade essa meta está sendo muito bem cumprida na segunda instância dos processos que tramitam nos tribunais Agora nas zonas eleitorais nós constatamos que estamos com alguns problemas Qual seria a causa dessa lentidão na primeira instância? Penso que a falta de estrutura de algumas zonas eleitorais Nós temos infelizmente zonas eleitorais com apenas um servidor O que torna praticamente impossível a realização do trabalho Então eu posso citar, como já lhe falei, a questão do número de servidores Às vezes há ausência de juiz em caráter permanente na zona eleitoral Temos comarcas que são de difícil provimento Então quando falta o juiz de direito da justiça comum Falta também o juiz eleitoral porque é a mesma pessoa E além disso, algumas dificuldades constatadas nos processos de prestação de contas Como juiz gestor dessas metas, qual é a solução que o senhor visualiza? Bem, eu encaminhei como gestor das metas, estou encaminhando Um ofício à presidência e à corrigidoria Propondo que sejam propostas Determinadas algumas providências por parte dos juízes das zonas eleitorais Como por exemplo, algo que está ao alcance do tribunal É se for o caso, designar uma força-tarefa de servidores Para dar um suporte emergencial no andamento desses processos No âmbito de secretaria Conversar com esses juízes do interior Para saber se eles não têm interesse em requisitar servidores Das prefeituras, de outros órgãos públicos Para trabalhar na justiça eleitoral Já que a justiça eleitoral tem essa faculdade E de fato há muita necessidade de servidor em algumas zonas eleitorais E também estamos encaminhando à corrigidoria Algumas orientações para serem encaminhadas a esses juízes Inclusive indicando quais são os processos prioritários para julgamento O Justiça Eleitoral na TV termina por aqui A você que nos acompanhou, uma excelente semana Eu volto na próxima terça-feira às 9 da noite Com reapresentação na sexta-feira às 2 da tarde Uma ótima semana e até lá Música